Música Se perguntarmos a qualquer pessoa o que lembra do dia 11 de setembro, a resposta será praticamente unânime, pois ainda hoje somos bombardeados pela grande mídia com imagens do ataque às torres gêmeas de Nova York, onde morreram quase 3 mil pessoas. Mas nesta data também ocorreu outra tragédia no continente, quando em 1973 militares chilenos deram início a uma ditadura que causou a morte de mais de 40 mil pessoas. 40 anos atrás, um golpe de Estado dava fim ao primeiro governo socialista constitucional do nosso continente. Após mil dias de governo, Salvador Allende morre dentro do Palácio de La Moncada, em Santiago do Chile. Nas ruas, o exército tomava o poder instaurando uma das mais sangrentas ditaduras da América Latina, mostrando os limites deste modelo de governo. Alende foi eleito presidente em 1970. O médico com ideias de esquerda assume o governo e apresenta a via chilena para o socialismo, uma transição pacífica dentro dos limites constitucionais do país e sem o uso da força para uma sociedade socialista. A nova proposta chama a atenção. Durante um período em que o continente estava tomado por ditaduras militares, o Chile virou um refúgio para quem era de esquerda e sonhava com uma sociedade igualitária. Estima-se que o país chegou a brigar entre 3 e 5 mil exilados políticos brasileiros. Para colocar em prática esse novo jeito de governar, a Lende vai nacionalizar bancos e minas de cobre e fazer a reforma agrária. O governo chegou a ter o controle de 60% da economia chilena. Não demorou muito para que isso causasse a insatisfação de grandes corporações norte-americanas. Os Estados Unidos começam um bloqueio econômico informal que impedia o Chile de conseguir empréstimos internacionais e baixou os preços do cobre, o principal produto de exportação do país. O desabastecimento nos supermercados, greves organizadas por empresas em setores decisivos da economia e uma alta inflação levaram à insatisfação dos setores de classe média, táticas da cartilha estadunidense para golpes, utilizadas recentemente na Venezuela. No dia 29 de junho de 73, o comandante em chefe do exército chileno, o constitucionalista Carlos Prats consegue evitar a primeira tentativa golpista. O Congresso Nacional não aprova um pedido de estado de sítio. Aumentam as pressões. O coronel Prats renuncia o comando das Forças Armadas. Assume Augusto Pinochet, antigo homem de confiança de Allende, que no dia 11 de setembro entra com tanques em Santiago e bombardeia o Palácio de La Moncada. Foram 17 anos de torturas, perseguições políticas e assassinatos. A ditadura mais sangrenta do nosso continente deixou um saldo de mais de 40 mil mortos certificados oficialmente. Mas grupos de vítimas acreditam que pode superar os 100 mil mortos. As ditaduras na América Latina serviram para conter os processos progressivos que se espalhavam pelo continente após a Revolução Cubana. Elas adiaram, mas não impediram que nossos povos voltassem às ruas, derrubassem as ditaduras e elegessem governos progressistas, como na Venezuela, Bolívia e Equador. E 40 anos depois do golpe militar, os jovens chilenos mostram ao mundo que a luta contra as políticas neoliberais aplicadas pelo governo de Pinochet e daqueles que vieram depois, continua. Eles lutam por uma educação pública para todos, por melhores oportunidades e por um futuro mais justo. Hoje estamos falando de uma geração que não tem medo de sair às ruas e exigir o que lhe corresponde. Santiago do Chile, Palácio do Governo, setembro de 1973. Ignora-se o nome do fotógrafo. Esta é a última imagem de Salvador Allende. Usa um capacete, caminha com a arma na mão, olha para o céu, os aviões cospem bombas. O presidente do Chile, eleito em eleições livres, havia dito Daqui não saio vivo. Na história latino-americana é uma frase de rotina. Foi pronunciada por muitos presidentes que, na hora da verdade, preferem sobreviver para continuar pronunciando-a. Allende não sai vivo de lá. Eduardo Galeano E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri